Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. As soluções para a falta de estacionamento em Belém. Crianças com hiperatividades devem ser acompanhadas por especialistas em comportamento infantil. Devota coleciona títulos de Nossa Senhora. Ilha de Mosqueira é a opção de visita para turistas e famílias. Ambientes verdes podem melhorar a qualidade do ar nos centros urbanos. Museu de Arte Sacra completa 16 anos de história. E na entrevista de hoje vamos falar sobre planejamento financeiro. Hoje é terça-feira, 14 de outubro, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando de um problema que certamente a maioria dos motoristas já passou aqui em Belém. A falta de estacionamento é frequente principalmente para quem vai para o centro da cidade. Para os especialistas, isso se deve ao grande número de veículos e a falta de planejamento. No centro da cidade, vagas ocupadas. A solução é dar voltas ou então contar com a sorte e esperar alguém sair. É difícil, acho que a frota de Belém aumentou, né? E cada dia que passa fica mais difícil encontrar uma vaga no centro de Belém. Seu Antônio é motorista e todos os dias a principal dificuldade de seu trabalho é encontrar vaga para estacionar. O jeito é esperar no carro. É difícil, por aqui não tem vaga para estacionar. A falta de locais para estacionar em Belém é um problema. Para quem precisa vir ao centro da capital paraense, encontrar uma vaga é quase um desafio. A solução é chegar cedo. A falta de estacionamento se deve ao aumento da frota de veículos em Belém, que supera o número de 356 mil. Mas também existem outros fatores. Nós já temos uma demanda de veículos dentro da cidade de Belém muito grande. E além disso, vem veículos de outros municípios, da região metropolitana, que encontram-se aqui em Belém e precisam de vagas para estacionar. E criou-se ali no espaço público quase que um monopólio, uma privatização desse espaço por parte de alguns proprietários de veículos. Um exemplo disso é aquele condutor que chega ao trabalho às 7 horas da manhã, estaciona seu veículo e só sai às 18 horas. Então ele privatizou aquele espaço durante o dia todo, que é público. Em alguns casos, vagas de estacionamento são ocupadas por cones. A estação é proibida. A legislação proíbe que qualquer objeto seja colocado em via pública, em área pública, seja na via de trânsito dos veículos, seja na calçada. Nós temos o telefone 118, que hoje é disponível à população. Qualquer evento irregular que ele observe, como o veículo em fila dupla, um veículo abandonado há muito tempo na via, com características de abandono, objetos que normalmente empresas que não têm vagas suficientes para os seus clientes colocam na via. Já observamos cadeiras, já recolhemos cadeiras, blocos de concreto, vários objetos. Eles podem fazer a denúncia para esse número e a viatura que estiver mais próxima para o local será deslocada para desobstruir a via. Para mudar essa realidade, essa engenheira civil aponta algumas possíveis soluções. Então, a saída é a gente implantar o sistema rotativo de vagas, porque é uma forma mais democrática de você trabalhar com espaço público, quer dizer, aquele espaço destinado às vagas de estacionamento, um número maior de motoristas vão poder estacionar, a partir do momento que você implanta o sistema rotativo de vagas, e você dotar a cidade também de espaços de garagens, que normalmente é a iniciativa privada que explora esse tipo de sistema, podendo também o setor público oferecer estacionamentos do tipo garagem. E falando em veículos, amanhã a CEMOB promove um leilão com veículos que foram recolhidos ao pátio de retenção há mais de 90 dias. Qualquer pessoa pode participar, pois o leilão será realizado pela maior oferta. O evento ocorre a partir das 9 horas da manhã, no hall do Auditório Ismael Neri, no Centur. Há lotes começando com valores mínimos de R$ 100 até R$ 5 mil. Quem tem interesse de conhecer os 203 veículos que serão leiloados, tem a última chance hoje. Basta ir até o pátio de retenção da CEMOB, no bairro do Tapanã. E agora nós vamos falar sobre educação. A Universidade Federal do Pará vai subsidiar os estudantes de graduação presencial que apresentem vulnerabilidade socioeconômica por meio do programa Unicreche. O auxílio será mensal no valor de R$ 400. Os estudantes de graduação devem apresentar uma condição de vulnerabilidade socioeconômica. Serão contratadas creches para os filhos em idade entre um ano e seis meses a cinco anos. Estão aptos a solicitar o benefício todos os alunos, tanto mães quanto pais, já inscritos nos programas sociais da Diretoria de Assistência e Integração Estudantil. Ao receberem o auxílio, os alunos deverão apresentar mensalmente o comprovante de vínculo dos filhos nas creches. E as inscrições para os processos seletivos para a mobilidade acadêmica externa e interna da Universidade Federal do Pará começaram hoje e seguem até o dia 3 de novembro. As provas permitem que universitários de outras instituições mudem para a UFPA ou que alunos da Universidade Federal paraense troquem de curso. Este ano são ofertadas 774 vagas em 122 cursos na capital e no interior do Estado. As provas objetivas serão realizadas no dia 30 de novembro e aplicadas nas cidades de Abaitetuba, Altamira, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Castanhal, Souri e Tucuruí. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, o número de linhas ativas de celulares já chegou a mais de 277 milhões em agosto deste ano. No mês de agosto de 2014 foram acrescidas mais de 1 milhão de linhas de celulares no Brasil, fazendo com que o país chegasse a mais de 277 milhões de aparelhos móveis este ano. Do total de linhas, mais de 76% são pré-pagas. Já os celulares pós-pagos representam os outros 24%. No país, a quantidade de linhas de celular chegou a 136 para cada 100 habitantes. O Estado com maior índice é o Distrito Federal, com mais de 238 linhas para cada 100 habitantes. E falando em tecnologia, começa hoje em Belém a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O evento é anual e procura incentivar ações em todo o país para democratizar o acesso ao conhecimento científico. Toda a programação é gratuita. A mostra Ver a Ciência segue até o dia 17 de outubro no Cine Olímpia. As sessões serão sempre às 5 horas da tarde. No quadro de Economia de hoje, a repórter Larissa Cristina conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. O tema é planejamento financeiro. É isso, Larissa. Isso mesmo, Marcos. Ainda mais que nós acabamos de sair do Sírio de Nazaré, muitas pessoas se endividaram para receber pessoas em casa, fazer o tradicional almoço do Sírio. E agora, Pedro, já vem o Natal, já vem o final de ano com mais dívidas aí pela frente. O que a gente pode fazer para aquelas pessoas que elas estão endividadas? Como elas devem se planejar aí para o final do ano? Olha, quem está devendo tem que colocar uma coisa na cabeça. Tem que primeiro resolver o problema atual. Se possível, não criar um outro, mas pelo menos não criar um outro sem ter resolvido esse. O que é que acontece? Natal, o próprio Sírio, Natal, o momento não é o momento que você tenha necessariamente que fazer dívida. Você pode ter um Natal maravilhoso sem aumentar suas despesas de uma forma que você não pode. Bom, tem 13º, algumas pessoas recebem férias no início do ano, algumas empresas dão férias nesse período. Use todo o dinheiro que entrar para pagar dívida. O que não der para pagar, procure uma linha de crédito mais barata, uma linha que chama de crédito do banco, que é o crédito direto, que é o CDC, que o correntista pega, quita as outras dívidas, que têm um valor maior, geralmente cheque especial ou cartão de crédito, zera tudo e fica pagando uma taxa de juros bem mais baixa. Agora, o que geralmente acontece é que as pessoas estão devendo, vamos supor, mil reais, ao invés de pegar mil reais para quitar aquela dívida e ficar com uma parcela baixinha, para aos poucos ir resolvendo sua vida financeira, não. Ela pega dois mil porque está fácil, paga os mil e está com mil a mais para gastar em besteira. Então, o que é que acontece? Não cair na tentação. Natal, se você está devendo, tem um final de ano, tem janeiro, férias das crianças, dos filhos, e esse pode ser até um momento educativo. Chegar para o seu filho e explicar que naquele momento não tem férias, o presente vai ser mais simples, em vez de viajar, vai comprar um livro, levar para o museu, para o bosque, para as praças. Isso pode ser muito mais educativo do que você pode imaginar, porque ao invés da criança ganhar um presente caro, o que é aquela alegria efêmera, né? A criança brincou, quebrou, já esqueceu o brinquedo, não. Isso pode valer para a vida dele, porque se os pais estão devendo hoje, eles têm uma oportunidade de ensinar o filho a não ser um devedor lá no futuro. Tome esse momento como um momento educativo. Diz, olha, eu vou mudar daqui para frente e faça a criança participar. Quer dizer, é difícil, mas se a pessoa tiver consciência, ela consegue. Agora a gente vai para o quadro das pessoas que elas estão sem dívidas, mas também elas não estão com dinheiro sobrando para investir. O que elas podem fazer? É, essa é uma situação melhor, né? Já com certeza. Só que algumas pessoas, por estarem no final do ano, sem dinheiro sobrando, mas sem dever ninguém, elas não lembram que elas não estão devendo. E que aquilo simplesmente foi uma administração que, às vezes, foi razoável. Elas pensam que isso foi muito bom. Não é. O bom é você terminar o ano, terminar o mês, terminar o período que for, pagando tudo que tem que pagar e sobrando alguma coisa. É comum a pessoa cair na tentação, por não estar devendo, achar, não, então agora eu tenho que me dar um prêmio. E isso endivida todo no Natal. Essas pessoas podem tirar esse momento, não devo e não tenho sobrando, para mudar. Para passar do tomador, que a gente chama, tomador é quem pega o dinheiro emprestado. Que quem está no limite, ali no zero, tende a ser um tomador, tá? Na emergência, pegar dinheiro. Passando a ser um investidor. Então, se chegou até agora, sem dinheiro sobrando, mas sem dever ninguém, use o décimo terceiro e outras fontes que você vem a ter, férias, alguma coisa que você receba, para mudar o seu perfil. Porque aquela pessoa que sempre está ou no zero ou no negativo, o dia que ela passa para o positivo, que ela passa a ser uma investidora, por menor que seja o valor, ela sente uma sensação diferente, ela vê como é bom você não estar sobressaltado, você saber que seu filho adoecer, se acontecer algum acidente, algum imprevisto, você tem uma reserva financeira. É uma sensação muito boa. Tanto que, geralmente, quem muda de devedor para investidor, dificilmente volta a ser devedor de novo. Aquele que saiu de devedor para o zerado, como nós estamos falando agora, esse tende a voltar a ser devedor. Agora, para a gente finalizar, aquelas pessoas que estão com dinheiro sobrando, ainda dá tempo de investir, já que a gente está tão próximo do final do ano? Dá. As pessoas, às vezes, estão com dinheiro e não sabem o que fazer. Muito por desinformação. Por exemplo, é muito comum se achar que quem não fez previdência privada no início do ano, não pode mais fazer, porque o ano está acabando. Ou que, se fizer agora, não tem direito ao benefício que teria se tivesse feito no início do ano. De jeito nenhum. O benefício é pelo ano. É o ano-calendário que chama. É de janeiro a dezembro. É claro que quem começa uma previdência em janeiro vai fazer 12 contribuições durante o ano inteiro, o que dilui, o que facilita, claro, o desembolso. Mas, se você tem o dinheiro guardado e quer começar uma previdência, você consegue fazer um cálculo e usar todo o seu benefício do ano inteiro agora. Só que vai fazer apenas duas ou três contribuições, quer dizer, depósitos. É um pouco mais apertado, mas você não perde. Se o dinheiro está sobrando, tem um pouquinho. Tenha um Natal um pouquinho melhor, já que o dinheiro está sobrando. Mas não gaste tudo. Invista. Porque se tem hoje, pode não ter amanhã. E a gente sabe que prudência é uma das melhores coisas em planejamento financeiro. Obrigada, Pedro. Fica a dica aí para quem está nos acompanhando. A gente lembra que o planejador financeiro Pedro Loureiro está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as terças-feiras para dar todas essas dicas para a gente relacionadas à área financeira. Marcos, agora é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Pedro. E agora vamos falar de saúde. Neste mês de outubro, o Emopa deu início à campanha externa de doação de sangue nas unidades móveis que estará em diferentes pontos da cidade. A ação iniciou dia 7 e segue até o dia 31 de outubro. Nos dias 15, 16, 29 e 30, a unidade estará no shopping center localizado na BR-316. Nos dias 21 e 22, no Hospital de Clínicas Gaspar Viana. No dia 23, na Universidade Federal Rural da Amazônia. No dia 25, na Unidade de Saúde de Santa Isabel do Pará. E no último dia 31, estará no Hospital da Aeronáutica em Belém. Qualquer pessoa que tenha boa saúde e pese acima de 50 quilos, tenha entre 16 e 69 anos, pode doar sangue. Menores de 18 anos só podem doar com autorização dos pais ou responsáveis. Não precisa estar em jejum para fazer a doação. O homem pode doar a cada dois meses e a mulher a cada três meses. O Hemopa funciona de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã até às seis da tarde. E no sábado, das sete e meia até às cinco da tarde. Você pode obter mais informações pelo telefone 0800 280 8118. Crianças com comportamento agitado e impulsivo muitas vezes são diagnosticadas como hiperativas. Mas o diagnóstico somente é confirmado após exames neurológicos de mapeamento cerebral. Para tratar esses pacientes, é necessário procurar um especialista. Dereck olha para um lado, se mexe para outro, senta de um jeito, mas logo se incomoda e muda de posição. Ele tem suspeita de hiperatividade, o transtorno de déficit de atenção. A hiperatividade, ela na verdade é uma agitação psicomotora, em que a criança não consegue permanecer quieta por muito tempo. Ela acaba não conseguindo se manter por uma alteração do sistema nervoso. E ela fica inquieta, agitada e acaba tendo que se movimentar além do normal. Então, nós chamamos a isso, é uma agitação psicomotora. É aquela situação em que ela não consegue ficar quieta, não é porque ela não queira. É porque o sistema nervoso, de um modo geral, não permite que ela consiga permanecer sentada ou quieta por muito tempo. Doutora Amadá é especialista na área. No Hospital Betina, da Universidade Federal do Pará, ela atende pacientes com distúrbios neurológicos. Após confirmada a hiperatividade, eles são encaminhados ao serviço especializado na área psicoterapêutica e educacional. Eles precisam, as crianças hiperativas, a partir desse diagnóstico, realizar a terapia ocupacional e acompanhamento com a psicóloga. Então, aqui no serviço, para o ambulatório, tanto para o ambulatório de autismo, quanto para a criança, que se fecha o diagnóstico de TDAH, transtorno de hiperatividade com déficit de atenção, é fechado o diagnóstico e, dependendo da nossa capacidade de atendimento, ela vai ter o atendimento aqui ou ela vai ser referenciada para um outro serviço convenhado com o SUS. Dependendo da intensidade, o transtorno pode comprometer o desenvolvimento e a expressão linguística. O filho de Edmere apresenta um bom desempenho na escola e um comportamento aceitável. No início, foi muito difícil porque a maioria dos médicos não davam ouvido, diziam que era estresse da mãe e tal. Como eu já tinha um filho com uma diferença de oito anos de um para o outro, então eu sabia que tinha alguma coisa diferente aí. Aí eu comecei a buscar novas informações e acabei indo a um neurologista que me pediu alguns exames de imagem, exames tipo eletroencefalograma, que detectou uma frequência maior no mapeamento dele. E daí em diante começaram os tratamentos. O esclarecimento da família acerca do transtorno contribui para o desenvolvimento da criança. Você tem que fazer um diagnóstico muito adequado para não confundir falta de limite com hiperatividade. Porque hoje, toda criança que apresenta uma agitação maior, ela já é hiperativa. Às vezes não, é falta de limite. A criança hiperativa necessita de uma atenção diferenciada no que te restringe a temporalidade dela, a flexibilidade curricular, a maneira como essa criança é tratada dentro de sala de aula, para que a gente possa tirar da criança o que ela já pode te dar. Porque o que acontece, quando a criança é taxada como uma pessoa que não consegue te dar respostas, a tendência é que a autoestima dela caia. E caindo, ela não vai ter interesse de reverter o quadro. E se um professor não estiver atento para isso, essa criança corre um sério risco de não conseguir levar a sua taxa educacional. A partir de amanhã, o Hospital Ofir Loyola, em Belém, realiza uma programação especial alusiva ao Movimento Outubro Rosa, para falar sobre o câncer de mama e do útero. Quem tem mais informações é Larissa Cristina. A ação é para divulgar a importância da detecção precoce do câncer de mama e do útero. Dados do Instituto Nacional do Câncer, apontam que até o final deste ano surgirão mais de 800 novos casos. dessas doenças aqui no Pará, sendo 360 só em Belém. O Hospital Ofir Loyola é referência no tratamento do câncer em toda a região norte. Por isso, amanhã, os médicos aqui do hospital, eles se unem em ações educativas que ressaltam a importância da prevenção e do controle da doença. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira na Amazônia. Em São Domingos do Capim, no Pará, o tempo ficará fechado com grandes possibilidades de chuva. A temperatura mínima é 23 graus e a máxima 36. Em Sinop, no estado do Mato Grosso, o dia será encoberto e com pancadas de chuva durante boa parte do dia. A temperatura mínima será de 23 e a máxima 33 graus. Em breves, no estado do Pará, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 32 graus. A Casa de Saúde do Idoso inaugura nova sede hoje no bairro de Nazaré, aqui em Belém. O espaço fica na Avenida José Malcher, entre as travessas Benjamim Constant e Doutor Moraes. O prédio foi adaptado para garantir acessibilidade aos idosos. Diariamente, a unidade realiza mais de 500 atendimentos em diversas especialidades. Mais de 10 mil usuários com mais de 60 anos estão cadastrados no serviço, referenciados pelas unidades municipais de saúde. O espaço também oferece a prática de atividades em grupo e oficinas de memória, artesanato e dança. E você acompanha ainda nesta edição Devota, coleciona títulos de Nossa Senhora. Ilha de Mosqueiro é opção de visita para turistas e famílias. Ambientes verdes podem melhorar a qualidade do ar nos centros urbanos. E o Museu de Arte Sacra completa 16 anos de história. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando de Sírio de Nazaré. Ontem à noite, milhares de pessoas foram prestigiar o show da banda católica paulista Anjos de Resgate. Com repertório próprio, a banda já é conhecida e reconhecida pelas músicas que aproximam o público da fé. Com ritmos empolgantes, o show que levou à Praça do Santuário milhares de pessoas, faz parte da programação do Sírio Musical, que durante a Quadra Nazarena tem o objetivo de evangelizar através da música. Ave Maria Quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus E a atração de hoje no Sírio Musical é a cantora Ziza Fernandes. A apresentação será na Concha Acústica da Praça Santuário, a partir das 8 horas da noite. A TV Nazaré transmitirá o show mais tarde, a partir das 10 e meia da noite. Mas você pode acompanhar o show ao vivo pelo Portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br O amor a Maria, a Mãe de Jesus, pode ser expresso de várias maneiras. Nesta reportagem, você vai conhecer a experiência de uma devota que coleciona títulos de Nossa Senhora. Logo na entrada, Nossa Senhora de Nazaré. Na parede da sala, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, comprada em Portugal, em 1947. Dona Raimundinha, como ela prefere ser chamada, já reuniu 526 títulos de Nossa Senhora. Em 1995, que nós estávamos rezando o texto, aí no final do mistério se diz. Nossa Senhora do Pepe Socorro, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora de Fátima, mas mais comuns. Aí eu pensei, Nossa Senhora tem muitos títulos, por que só isso? Aí eu comecei a pesquisar, a perguntar, a procurar, a pedir, e assim chegou o ponto que chegou, né? Ela nos mostra com orgulho este livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, presente que recebeu da escola Antônio Lemos, no município de Santa Isabel, no ano de 1947, por ter sido uma aluna aplicada. São 14 álbuns, algumas imagens e inúmeros outros objetos, como livros, terços, revistas, broches e medalhas. Os artigos são fruto da curiosidade e do trabalho de pesquisa de Dona Raimundinha, que transformaram este canto da casa em espaço de devoção. Na coleção, Nossa Senhora do Leite, do Perpétuo Socorro, tem até uma homenagem oriental à Nossa Senhora. Imagens que compuseram cartazes antigos do Sírio de Nazaré, também figuram por aqui. Mas uma devoção especial está presente nas orações dela. Eu sou devotíssima da medalha da minha igreja, alcancei uma graça muito difícil até, mas alcancei, rezei muito, um ano, mas alcancei a graça. E então, qualquer coisa, eu me pego com a Nossa Senhora, a medalha é milagrosa. Tudo começou com uma agendinha que decidiu decorar. E Dona Raimundinha já ganhou até um pôster com Nossa Senhora e o seu nome impresso. Tem muitas, muitas aqui que é daquela revista Arauto do Evangelho. Então, eu não sou assinante, mas tem pessoas que assinam e me dão. Aí eu vou, e quando eu tiro a xerxe, e vou, fiz o que está aqui, né? É a senhora mesma que recorta, cola a mão? Tudo sozinha, eu. Agora, a senhora está planejando fazer no ano que vem uma exposição com os seus... Como é que estão esses planos? Mas não sei, parou, não sei quem sabe, né? De repente... A Cruz Vermelha divulgou o balanço de atendimentos realizados durante o Cídio de Nazaré 2014. A maioria das ocorrências foram desmaios simples relacionados à má alimentação dos romeiros antes das procissões e à falta de hidratação adequada. Segundo o coordenador do órgão, Carlos Alberto Silva, os números de atendimentos das romarias diminuíram consideravelmente este ano. E por causa do calor e o grande número de romeiros aglomerados durante a procissão do Cídio de Nazaré, o SAMU realizou 270 atendimentos. Esses atendimentos foram feitos em parceria com voluntários da Cruz Vermelha e teve a retaguarda do número 192 do SAMU e de hospitais públicos e particulares. Uma ilha encantadora, Mosqueiro atrai cada vez mais visitantes para um momento de lazer e passeio em família. Praias encantadoras. Nas areias, as famílias se dispõem de tal forma que parecem essenciais para compor a paisagem. Não há como não sorrir diante de uma fotografia como essa. Mosqueiro é uma ilha fluvial localizada na costa oriental do rio Pará, em frente à poética Bahia de Guajará. O nome caracteriza o lugar. Mosqueiro é originário da antiga prática do moqueio do peixe pelos índios tupinambás que habitavam a ilha. Mas não são apenas as praias que encantam. Mosqueiro é uma ilha conhecida por um produto regional bem famoso, a tapioquinha, que ganhou ao longo do tempo diversos sabores, recheios exóticos que conquistam cada vez mais os veranistas. Quem vem aqui não resiste. É, nós já tomamos café, agora a gente vai pra praia. É só um final de semana, mas é bom. Para as crianças, a ilha é sinônimo de diversão. Brincando, me divertindo, comprando coisa, gastando dinheiro, isso aí. Para os adultos, significa lazer em família. Ai, vim pra cá, pra praça. Café da manhã é tradicional. Tradicional. Não pode, a gente não podia perder. Passar por aqui, bater o cartão. Sempre é, sempre é assim mesmo. Nesta manhã, moradores do povoado Cajueiro, na região do bairro da Vila Maranhão, em São Luís, bloquearam a BR-135. E, de acordo com os moradores, o protesto acontece porque as famílias estão sendo ameaçadas por empresas proprietárias de terras da região. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, quatro pessoas foram detidas, suspeitas de intimidar os moradores. A área é objeto de projeto de instauração da reserva extrativista do Tauá Mirim. No ano passado, o Ministério Público Federal do Maranhão conseguiu, na Justiça, determinação que obrigava o Estado a se abster de promover qualquer ato de deslocamento compulsório das comunidades tradicionais. A cada dia, cresce a busca pela qualidade de vida, principalmente nos grandes centros urbanos. E ter em casa ambientes verdes pode ajudar na qualidade do ar. Veja nesta reportagem como o paisagismo pode ser utilizado em qualquer espaço. As plantas refrigeram o ambiente, melhoram a qualidade do ar e ainda dão um toque todo especial. Se combinadas com elementos decorativos, podem formar um lindo jardim. Os profissionais capacitados para esta função são chamados paisagistas. A arquiteta Marcia Lima desenvolve projetos funcionais, aliando o bem-estar com a beleza da natureza. Tem várias escalas de projetos paisagistas, desde o micro, que se refere a pequenos projetos, sacadas e residências, e o macro-paisagismo, que é o projeto de paisagismo das cidades, em termos de praças, arborização urbana e tudo mais. E tudo é levado em conta quem vai usar, como vai usar e para que vai usar. É valorizar realmente o imóvel dando qualidade de vida. Os ambientes verdes agregam funções terapêuticas e valorizam os imóveis. Podem ser de vários tipos, desde espaços meramente contemplativos, a jardins de recreação ou esculturais. E para cada estilo, há de se escolher a vegetação adequada. É muito importante ver a iluminação do espaço, porque tem espécies que se adaptam mais à sombra, outras mais ao sol. A incidência solar é muito importante. E também pesquisar quem vai usar o espaço. Se vai ter crianças no local, se a manutenção tem que ser de baixo, é uma manutenção mais prática. Então a gente colocaria plantas mais resistentes. As costelas de Adão são muito usadas em jardins de Belém, junto com a palmeira sica, por ser mais resistente ao tempo. Já esta gave pode machucar por ter uma folha pontiaguda. Assim como os cactos, que são inapropriados para ambientes com crianças. A etapa final do paisagismo é a manutenção do ambiente. É importante trabalhar e cuidar do jardim para controlar a presença de ervas daninhas, pragas e outras doenças. Além de podar, replantar e também fazer adubações, é necessário para manter o jardim sempre bonito. É uma tendência mundial e realmente traz muita qualidade de vida. Porque é terapêutico, o jardim é terapêutico. E fora é totalmente ecologicamente correto. A gente sem a natureza, a gente não vive. E o conforto de uma cidade, até em termos de turismo também, isso busca turismo para uma cidade. Uma cidade que é considerada como uma atração turística pela natureza, que é conservada, que é bem projetada, se traz dinheiro para a cidade. E com isso vai qualidade de vida para os moradores e para quem visita. E voltamos a falar sobre o Sírio de Nazaré. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e a Universidade Federal do Pará, realizam a exposição Fisionomia da Corda. A mostra está em cartaz no Museu da UFPA, em Belém, e ficará aberta ao público até 30 de novembro. A exposição trata da corda dos promesseiros, um dos símbolos mais fortes do Sírio de Nazaré. A mostra é uma criação do fotógrafo Patrick Pardini, com colaboração do artista Biratã Porto. A Fisionomia da Corda também homenageia o escritor paraense Benedito Monteiro, maior intérprete do Sírio e da Corda na literatura. O ano de 2014 celebra os 90 anos do escritor e a exposição é dedicada à sua memória. Você vai conhecer agora um espaço que retrata o início da colonização da Amazônia. Durante dois séculos, a Igreja de Belém manteve seu Palácio Episcopal como sede administrativa da Arquidiocese. Em 1998, cedeu o espaço para o poder público, que o transformou em um museu de arte sacra. Este ano, o espaço completa 16 anos. Ele fica bem no centro histórico de Belém. A estrutura clássica marca a presença jesuíta na Amazônia. Originalmente, como a Igreja de São Francisco Xavier, o Palácio Episcopal de Belém virou o Museu de Arte Sacra no dia 28 de setembro de 1998. O Museu de Arte Sacra não é um depósito de coisas antigas, mas aqui se tem a história sempre viva da nossa gente, do nosso povo, da nossa cultura. que, num movimento contínuo, num processo contínuo, tem sempre algo a nos ensinar, para que o presente seja compreendido e tenha uma força tão grande, que nós usemos esta força para fazer deste nosso ambiente, da nossa história, do nosso momento, para que o presente saiba aproveitá-lo em vista de um futuro promissor. Integrada ao museu está a igreja hoje dedicada a Santo Alexandre. A beleza arquitetônica impressiona os visitantes. A beleza da igreja é espetacular, é muito emocionante. Emocionante por quê? Porque tem antiguidade, cultura. Eu acho que a igreja cheira da cultura de um povo, a cultura do povo do Pará, do Belém, que é uma cultura muito radicata, com radice índios também, mas também cristiana, também evangélica. A construção é datada do fim do século XVII e início do XVIII. A igreja foi inaugurada em março de 1719, mas no decorrer do tempo, com as várias modificações arquitetônicas e decorativas pela qual passou, o estilo que predomina hoje é o barroco. Nas visitas guiadas, é possível conhecer um pouco mais a história. Quando a pessoa descobre que ela foi inaugurada 293 anos atrás, elas ficam mais impressionadas ainda porque tem um trabalho muito grande, muito rebuscado e a qualidade muito grande para ser feito no século XVIII, para ter sido feito com a ajuda de mão de obra de nativos, para ter um pé direito muito alto. Enfim, é um patrimônio que impressiona pelo tamanho, primeiramente. Depois a gente vai contando a história, falando esses detalhes que os jesuítas ensinaram os índios a trabalhar. Enfim, as pessoas ficam cativadas. Quem gosta de conhecer um pouquinho da cultura. Além da igreja, o acervo do museu é composto por mais de 400 peças. São imagens e objetos sacros do século XVIII, XIX e XX. Algumas coleções são constituídas por peças da própria igreja de Santo Alexandre, outras com peças de outras igrejas e de colecionadores particulares. Diante de tanta riqueza, professores aproveitam para trazer os alunos para uma aula fora de sala. O Museu de Arte Sacra consegue aliar o passado com o presente, promovendo o futuro da arte paraense. A gente faz disto um projeto do museu de se valorizar a cultura como um todo. Também a religiosa, mas como um todo. Então nós temos uma galeria fidanza para exposições temporárias, de fotografias em geral, mas também de imagens. Nós temos uma aprovação mensal para a fidanza. Temos na igreja convênios com a escola de música, com a FPA, com a Fundação Carlos Gomes, para recitagem, músicas clássicas, eruditas. Temos conferências. Então o museu se abre para fomentar a cultura em geral. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!